Lembrando que hoje é dia de desafio do balde de gelo com o Leão Lobo no final do programa, só que lembrando também que o programa tá terminando um pouquinho mais cedo, por isso, ó, pertinho aí de 15 pro meio-dia, quando der 11h40 mais ou menos, é a hora do desafio. Exatamente, a gente vai fofocando por enquanto, né? Com certeza, olha, mas deixa eu lembrar você o seguinte, a Carolina Lima acabou de mandar um e-mail pra gente aqui, obrigada, viu, Linda? Ela dizendo também que ela quer informar que essa corrente também é pra doar pra Associação Brasileira de Esclerose Lateral Amiotrófica, a Abrela, e não pra qualquer instituição, né? Ela tá dizendo aqui, mas na verdade os artistas estão postando isso, tanto no Instagram quanto no Facebook, que se você quiser doar pra uma outra instituição que você tem afinidade, também ok, tranquilo, cada um faz o que acha interessante. Mas lembrando que essa associação também é uma das associações que precisa de recursos, de ajuda, né? Então é a Abrela, se de repente você quiser, daí eu não tenho informação pra passar aqui, telefone ou e-mail ou de repente um site. Mas é fácil achar na internet, né? Dá um Google, famoso, dá um Google, que aí é fácil de você encontrar, caso você queira aí também entrar nessa corrente, que é muito legal, né? Agora vamos lembrar como foi o meu desafio, John? Pois é, isso eu queria ver de novo, já que eu não consegui assistir aqui, né? Eu tava do lado, eu não curti direito, agora eu quero ver, mesmo. Vamos ver, bota aí, Neri, por favor. Venha, me ajude. Vamos. Ai, 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 tadinha! Tá dentro, tá dentro. Gente, eu não deu um pouco de ar! Ah, não, não fala isso. Socorro! Não, é longe da gente. Não, olha a careta que eu faço aí, ó. Nessa hora deu falta de ar, ó. Sabe quando dá aquela falta de ar de quando você entra na cachoeira, assim, que você faz... A blusa era toda furadinha em cima, então entrava, entrou tudo, né? Foi com requinte de crueldade, gente, pensa. A abaixo de cima, ela era toda rendada. É. Então a água entrou de uma vez, eu não tive uma barreira de proteção pra água escorrer. Não! Ela já entrou e foi entrando, foi penetrando. Ó, beleza. Ô, meu Deus, essa minha camisa vai ficar tadinha. Devia ter vindo com pullover, sabe? Por cima. Já, exatamente. Aquela blusa que amarra aqui assim, por cima, sabe? Pronto. Já era uma barreira a mais. Olha a cara de sádico ali. Você viu? O Matheusinho, você viu? Eu postei isso depois do nosso grupo do Revista ali. Olha a cara de feliz do Matheus, depois de jogar um balde de água na minha cabeça. Deus tá vendo, viu, Matheus? Pois é. Aí ele falou, não é todo dia que a gente tem oportunidade de jogar água fria na cabeça das pessoas. Principalmente de uma estrela, né? Maravilha. Por isso não percam, o Leão aceitou o desafio que eu fiz no final. E hoje é a vez do Leão também. Mas eu vou escolher três e vocês vão ver no final. Bom, vamos lá. Notícia. Seguinte, olha. Queria aqui falar... Bom, já que estamos falando de pneumonia, vou começar nessa área médica aí. Não é que... Não. Na Globo já tem um buchicho que dizem que... Substituição do Jumbo, né? ... pode ser o substituto de Jô Soares até o Jô Soares voltar. Porque ele vai ficar muito tempo afastado, né, Leão? Pelo que eu entendi, vai ficar muito tempo afastado. Até meados de setembro, né? É, montar... A assessoria dele, tá vendo? Talvez até mais, viu? É. Pelo jeito que eles estão falando. É. Parece que montaram uma clínica na casa dele. Ah. Não é à toa, né? Porque ele precisa de tratamento que depois que ele se curar... Realmente ele tá demandando cuidados sérios aí, né? Ainda vai ter que descansar bastante, repousar bastante pra depois voltar. Então, Fábio Porchat foi lembrado, né? Porque, primeiro, o Jô tem uma simpatia muito grande por ele, né? Aliás, todo mundo tem. Eu também tenho. Adoro o Fábio Porchat. Então, eu acho que seria muito, muito legal se ele ficasse. Ia ser divertido realmente com ele, né? É, e assim, com todo respeito, lembrando sempre que o Jô vai voltar. Claro, respeitando o espaço que é do Jô, né? E tal, seria só um determinado momento. Tomara que dê certo, né? Que... E que fique aí o Fábio, mas assim, numa boa, até o Jô voltar. E por falar na pneumonia do Jô, teve um outro que também teve pneumonia da Globo, que foi o menino lá, o Zeca Camargo. Ah, é? O apresentador do video show. Parece que também ficou quatro dias internado e continua em repouso. Por isso que tá sendo substituído pelo Otaviano Costa. Então, já fizemos essa área médica, mas ainda tem mais, viu? Tem, tem mais. Daqui a pouco eu vou falar sobre a mãe da Xuxa e a Xuxa, viu? Tá bom. Daqui a pouquinho. Bom, como você falou, né? O Jô Soares montou uma mega estrutura na casa dele ali pra continuar se cuidando, porque realmente esses tratamentos pra pneumonia, eles são longos, são demorados, né? Depois de um tempo, eu imagino que ele vai ter que fazer aí uma boa fisioterapia respiratória, né? Pra voltar aí as funções normais e tudo mais. E voltar quando tiver com a saúde realmente plena, né? Não dá pra voltar mais ou menos, porque a gente sabe que se agravar depois, se não respeitar esse período, pode voltar pior depois, né, Leão? Então, vamos torcer pra que ele volte o quanto antes, recupere o quanto antes e que dê tudo certo pro Fábio, que eu acho que é uma grande oportunidade pra ele também mostrar mais um talento dele, né? De entrevistador. Ele que já tem muitos. E também tem a minha simpatia. Bom, daqui a pouquinho você me conta, então, como é que tá aí o estado de saúde da mãe da Xuxa e se você tem novidades aí pra passar pra gente, tá bom? Eu volto já.